O que é isso? Peraí, ó. Ondeio ser feliz, não havendo guerra, nem fome, nem prisão, apenas muita paz nos corações. Somos o amor, somos crianças, temos no peito a palavra esperança. Somos o amor, somos crianças, temos no peito a palavra esperança. O início é hoje, a vida renasceu, o sol está em todos nós, você e eu. Somos o amor, somos crianças, temos no peito a palavra esperança. Somos o amor, somos crianças, temos no peito a palavra esperança. La, 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 la... Somos o amor, somos crianças, temos no peito a palavra esperança. Somos o amor, somos crianças, temos no peito a palavra esperança. Somos o amor. Então, deslocos, transas nossas... Obrigado.